A minha pele de ebano é A minha alma nua, a minha alma nua Espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua A minha pele de ebano é a minha pele A minha alma nua, oh na Espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua Tem a plumagem da noite e a liberdade da rua Minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua Será que você não viu? Não entendeu o meu toque? No coração da América eu sou jazz Sou rock, sou rock, sou rock, sou rock Eu sou parte de você Mesmo que você me negue Na beleza do acoche Ou no balanço do ragged Eu sou o sol da Jamaica Sou a cor da Bahia Eu sou você Sou você E você não sabia, oh na Você não sabia Liberdade por uso Sou eu Sou eu Nosso sol é todo blue E o mundo é um grande gueto E apesar de tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós Alegria da cidade Apesar de tanto não Tanta marginalidade Somos nós Apesar de tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós A alegria da cidade Alegria da cidade Apesar de tanto não 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 Oh, não, não, não Oh, não Oh, não Será que você não viu Não entendeu o meu toque No coração da América Eu sou o desse Sou o rock Sou o rock Sou o rock Sou o rock Eu sou parte de você Mesmo que você me negue Na beleza do aconchete Ou no balanço do rock Eu sou o sol da Jamaica Sou a cor da Bahia Eu sou a cor da Bahia Eu sou você Sou você E você não sabia Liberdade por uso Sou o rock Sou o rock Nosso sol E apesar de tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós Alegria da cidade Apesar de tanto não Tanta marginalidade Somos nós Alegria da cidade Apesar de tanto não Tanta dor que nos invade Somos nós Alegria da cidade Apesar de tanto não 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 Oh, não, não, não Oh, não Apesar de tanto não Woo!